Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal, já achei que deixe aquele like e se inscreva-se para dar aquela força E voltamos aqui com um novo jogo no canal, né galera, eu estou gostando muito de trazer jogos novos, apresentar para vocês E se vocês interessarem, jogar e continuar a gameplay, conhecendo o jogo pelo meu canal, né Então já deixa o like, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque sempre estou apresentando novos jogos aí para vocês Então o jogo de hoje é o que galera? É Elemental Titans 3D Ideal Arena É um jogo aqui que eu achei com os gráficos absurdo, eu acho que é um dos melhores gráficos que eu já vi de jogo assim de turno Eu vou mostrar para vocês, o jogo é muito bonito E agora galera, nós temos a opção aí, para quem quiser contribuir com o canal, a opção valeu, quem puder, agradeço Ó, Elemental Titans 3D Ideal Arena Vamos selecionar o servidor, ó, temos aqui dois servidores, né, eu acredito que já tem um servidor Não vou pular, não Todos estão aqui com ping bem ruim, vocês viram aqui, né, não tem muito o que fazer Estamos aqui conectando ao servidor Esse cara aqui parece muito com o personagem do Final Fantasy Para quem já assistiu o filme ou jogou É um jogo bem da hora também, das épocas que eu jogava no PS2 Vai demorar um pouquinho aqui galera, porque eu fiz a atualização no jogo e agora está tendo um update Está fazendo os downloads agora, né, vamos ver, né, um jogo novo Um jogo que, eu acredito que seja novo aí na Play Store Não tenho 100% de certeza, mas acredito que seja Não sei se for acesso antecipado também Eu estou postando muitos vídeos aí de jogos de acesso antecipado Que a galera ainda não conhece E querendo ou não, a plataforma mobile aí está muito carente de jogos, bom E parece que vai chegar aí o Apex Mobile, né, dia 17, eu não tenho certeza Mas assim que trazer, nós vamos trazer os gameplays para o canal Então galera, finalizamos aqui, né, a atualização O servidor já, vamos ver, já está selecionado Não tem muito o que fazer, vamos fazer o nosso login Ó, vamos no servidor europeu, né, não tem muito o que fazer Linguagem Temos aqui a em inglês, né, e as outras aqui a chinês e japonês, eu acredito Esse aqui é tipo a medusa, hein, e a arqueira, hein Elemental Titans Mano, é um jogo muito bom, tem uns gráficos top Se você curtiu o jogo, deixa o like aí, deixa seu comentário Ajuda bastante no engajamento do vídeo Estamos aqui, ai, começou de novo, mano Cadê minha... Foi como se eu tivesse pulado de servidor, velho Ó, posso mexer pro lado Então os poderes, vocês podem estar usando os poderes Ó, tá vendo, manda usar o poder Vamos aqui Curar Agora aqui tem que sair dessa... Chamba vermelha Escudo, cura geral, né Mano, é um jogo bem da hora Aqui ainda não dá pra perceber muito a diferença de gráficos Que eu comentei no começo do vídeo com vocês Mas em breve Vocês vão notar Que absurdo é os gráficos desse jogo, galera Tá crevendo, eu tenho que aumentar, né Eu posso esquipar essa parte Mas eu vou jogar aqui com vocês, pra vocês verem Temos aí nosso grupo do Discord também Ou lá vocês vão estar por dentro de tudo aí De vídeos novos, novos jogos Me ajuda aí nessa batalha, galera Chegar aos 10 mil inscritos aí E engajar o canal cada vez mais aí Mano, é usando poder Tem muito poder, velho Aqui eu tenho que nomear aqui Pra quem não sabe Se você lá não roda muito o jogo Eu jogo com o lembrador Então eu tenho que estar configurando sempre Quem sabe um dia nós vamos congelar Que suporta gravar e jogar ao mesmo tempo, né Os jogos estão muito avançados É, agora tem uma galera aqui, né Junto a tribo, né Com isso nós vence Vencemos Vitória Ganhamos um balzinho Ali o homem foca Vamos colocar nosso nick, né Opa Apaga isso aqui, né Revolt GG Prontinho Fica o nick do canal, né, galera E também começou reconhecido O Revolt Então, aqui Estágio 1 É, eu vou ganhar essas recompensas Ó, olha o gráfico, mano Olha o gráfico disso aqui Vai me falar que esse gráfico não é surreal Olha isso aqui, velho Bonitinho de mau jogo Tá perfeito pra jogar Jogo de turno Olha esses fogumelos aqui Bem Ó, curar Tem altos poder, velho Tem vida Tem poderes Espada Tem magia É, o começo é bem simples Como vocês sabem, né Passamos Tem como vocês dar É, arriscar tiros Pra pegar novos Tiros Então, aqui Já está mandando eu fazer isso Não Vamos mandar o Pá um personagem, né Vamos aqui É um jogo que eu pretendo Aqui testar mais, galera Não só no vídeo Mas Eu sempre gosto de estar testando os jogos Eu não sei se você é igual Eu e também Tem um jogo aí Survivor novo Que lançou Mas eu não consegui jogar ainda Olha que gráficos, mano Ó, alta ainda não está liberada Ó, isso aqui mostra As vantagens de cada Tipo de De personagem Tipo se ele é planta Raio Água Fogo Sobre o outro, né Isso é muito bom Fogo Ó, nós podemos usar shield Vamos usar esse aqui Esse aqui causa muito dano Ó, poderzinho da maguinha Aqui atrás Next Posso voltar pro mining ali, né Porque eu acho que ele seja O menu principal Vamos aqui passando Ali já tem uma criatura Mais diferente ali atrás Uma criatura Um morcego Venenoso, né Vamos curar, né Vamos curar, vamos curar Tem a curandeira aqui atrás Uma maga curandeira Isso é muito bom Temos aqui em linha de frente Um guerreiro, né Dois espadas Nank Linha de frente E aqui mostra o personagem À esquerda Acima Total Aqui mostra o personagem Que foi MVP Vamos voltar pro menu Depois dessa, né Depois eu continuo essa jornada Vamos só finalizar Esse round aqui O que vai acontecer aqui? Ah, chegou um assassino Aqui pro nosso lado Lá, mandamos assassino Ele vai atacar a linha De trás do adversário Então ele é bom pra matar o que? Mago, arqueiro E assim ele busca sempre Focar o dano ao inimigo, né Em os tanques A linha de frente vai segurando Depois ele se finaliza Então Assassino é sempre importante Na sua equipe Chegamos aqui, né Vamos mudar a claim Muito bom Olha, os gráficos Que são muito bonitos Do menu Como vocês estão percebendo aqui Ótimos gráficos E aqui tem Atividade online Tem AN, CAST Que é o time, né Eu vou Colocar ele A minha equipe, né Acrescentei o assassino E eles vão mandar Nós dar um upgrade No nosso assassino Muito bom Então mandando nós Ir aqui na fase, né Vamos aqui na fase Testar um pouco É, galera O jogo é um jogo muito bom Gráfico nem tem o que falar, né Vocês estão percebendo Vou ver se tem como aumentar o gráfico Ele já esteja no máximo Não tem como mexer aqui ainda É Eu posso colocar alto? Não, ainda não Acho que aqui em cima Alto bate, tá vendo? Posso deixar aqui alto Ainda x1 não liberou Tá vendo? Na estágio 1,6 Eu queria que esteja liberado Pra você colocar em mais velocidades Vai ser bom quando chegar a arena Guerra de clã Guilda É o que a galera gosta, né Gráficos não tem o que reclamar desse jogo, né Os gráficos pra mim estão Nota 10 Só jogando mais Com o tempo Pra descobrir qual é a lógica do jogo Ó Já chegamos aqui no boss, né O urso aqui Mutante Cheio de chamas Nas costas Nos braços Opa Deixa aqui Se brigar Já tá mandando arrastar pro lado Você tem que esquivar Mandei usar o shield Vamos nos defender, né Ele fez o seu mega ataque E assim nós Usamos Eita Agora vai fazer o que? Viu? Ele mandou a jake dama ali, velho Do Goku Caraca, velho Você é boladão Ó Vão mandando usar vida Pra suportar esse ataque Usamos Vamos sair desse aqui Porque esse aqui eu acho Não é no tanque Esse aqui não Vamos aqui Mandar o urso E de beijo Tá quase, hein 119 de vida E foi, galera Já estamos aqui O urso chama Urso Fire Também Ó Ganhamos aqui As recompensas Por Porção de XP Ganha item Mano, é muito bom, velho É um jogo que a galera gosta Summoner Summoner Então aqui nós vamos sumonar Nós vamos aqui 10 tiros Do Epic Summoner Então galera Aqui São os Regular Summoner Tiro, né E eles dão 10 tiros Pra vocês aqui Arriscar Então vamos ver Quantos Heroes Nós vamos tirar aqui Bom Já começamos Eu vi muita coisa boa ali Tomara que nós tira aí Uns Uns brabo Já tiramos Um A Ó Chegou aí um Goblin aí Atirador Brabo Ele é a classe A Tiramos aqui Um S É uma maga Uma assassina Assassina? Arqueira Arqueira Bonita O visual Vamos ver se nós tira mais um S aqui Mais um S Eita Atiradora Estamos bem de atacante, hein Foi A Achei que ia ser S, hein Então tiramos Ó, mais um Vamos ver É A também Esse aqui é soldado, né Nossa Visual da hora, hein Então nós tiramos Somente um S, galera E Quatro Cinco A Não, seis não, né Três Seis Seis Classe A Então Essa aí foi o tiro Ó, tem um aqui free Não tem como usar agora Mas quem quiser sumonar Tem uma ideia também Vocês podem estar Começando Passando a Etapa da fase E criando novas contas E vocês pegarem pelo menos dois S Porque quando eu comecei Da outra vez Esqueci de retar minha conta Antes da atualização Eu tirei dois S Foi muito bom O time estava melhor que esse Então Se você gostou do jogo Do vídeo Deixa o like Se inscreva-se E se eu continuar jogando Eu vou trazer mais conteúdo Para vocês deste jogo Falou Até a próxima aí, galera Fortalece aí o canal Um grande abraço Falou Oi Tchau 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 Tchau, tchau.